Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. É o Estadavolta. Parabéns para mim, Estadavolta. Eu marquim e desejar um feliz ano novo. Este ano não trago resoluções, porque o meu vídeo de resoluções do ano passado foi o primeiro, se eu não estou em erro, foi o primeiro e o último vídeo do ano de 2018. Portanto, este ano não vou fazer resoluções, vou deixar as coisas correrem, foi o que eu aprendi. Mas, novo ano, novas conquistas, novos desejos, novos projetos. E é isso, eu passei aqui principalmente para vos dar um grande beijo, um grande abraço e para vos dar força a vocês, a quem assiste aqui ao canal. E o que eu desejo, essencialmente, é que as coisas corram bem, tanto para mim como para vocês. Que nós consigamos chegar ao final de 2019 com projetos concretizados. Se vocês têm algum projeto guardado na gaveta, tirem da gaveta e executem o projeto. Comecem a executar agora, vão em frente, não desistam. Se as coisas começarem a correr mal no início, não desistam. Então, isso é um sinal para provar a vossa resistência, para provar o quão forte vocês são e o quanto vocês realmente querem apostar naquele projeto. Tenham força, tenham persistência, acreditem em vocês. Caiam uma vez, levantam. Caiam duas vezes, levantam. À terceira já estão tão fortes que vão até ao fim. Eu acredito nisso. Portanto, é isso. Foi assim mais um desejar de um bom ano. Sejam felizes. Que 2019 traga tudo, tudo de bom. Que nunca não conseguiu trazer em 2018. Então, que venha ter connosco em 2019. Venha ter connosco, não. Nós temos que correr atrás e conseguir as coisas. E pronto, é isso. Acho que não tenho assim mais nada para dizer. Só que vou começar. Estou a pensar em gravar vídeos com muito mais frequência. Estou a pensar em gravar vídeos mesmo. E é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. Portanto, beijinhos e até lá. Tchau.